Música Acelera o carro motorista, olha A onça, como é que vocês estão? Tá tudo bom? Vocês estão bom? Eu estou bom, graças a Deus Tudo em paz Viagem maravilhosa Olha o Fordão Olha o Fozão Eu não sei se ele é um Se é o F Então o F é o 14 mil Eu não me lembro mais Eu não enxergo daqui pra lá não Então assim, aquele que tem duas primeiras Já lembra? Você bota duas primeiras, a primeira aqui do lado Lá em cima Tinha um Antigamente tinha que botar fogo na bomba Se você botar um foguinho pra ele funcionar Tá, mas vamos lá Estamos aqui em tanquinho de lençóis Chapada diamantina E bora lá pra mais um vídeo Te convido a mais uma viagem E um bate-papo aqui Eu, você, tu e eu Beleza? Fica aí Que eu vou acelerando de cá Tchau, calma Agora tenho um plano, motorista Seja muito bem-vindo Já aproveita Se inscreve no canal Deixa um like aí Pra você viajar conosco Que não paga nada Fica tranquilo Que você não vai pagar nada A passagem aqui já tá garantida E se inscrever é muito bem Não paga nada não Fica de boa Beleza? Um forte abraço E um bora solerar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha o Fadão lá Olha o Fadão Olha o Fadão É o 11.000 Fadão 11.000 Opa Eu pedi gavá 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 Devagarzinho Pra não Não estressar Não estressar A bomba Bora que bora né Tanquinho de lençóis Passando aqui agora Tanquinho de lençóis Deixa eu pôr vocês Aqui no 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 vídeo Tira esse trem Esse impacto aqui Esse negócio Que fica preto aí Mas Deixa eu botar aqui Vou nem cortar o vídeo Aí Deixa eu pôr Mas se vira lá Gente E aí Já começo É Agradecendo a todos vocês Claro né E evidentemente Sem vocês Não tem canal né Não tem pra que Tem canal né Sem vocês Tá aí É Interagindo conosco Principalmente Nesses comentários A gente vê muitos comentários Bacana É Vários comentários Bem assim Nos deixando Motivado né Vou até pedir pro Mazza Deixar aí Botar uma print De alguns comentários De últimos vídeos ali Ele até Se emocionou Ele é bem Ele é Ele é Ele é Meio sensível O Mazza é Meio sensível Sabe Então vocês Vocês Pega leve O coração dele É meio Ele é meio derretido Mas não é Sabe o que que é Gente Vai pôr aí Mais um comentário Enquanto eu Comento aqui Por favor Põe alguns comentários Aí Por gentileza Aí Vocês estão vendo Alguns comentários Aí E Então o que acontece Você nota que A gente estamos Com uma Pretensão De Estar postando Dois vídeos Para vocês Já há um mês Dois Eu acho Creio eu Que a gente vem tentando Postar dois vídeos Para vocês Por que Eu falei Para o Mazza Simaza Poxa Tem hora que está Postando um vídeo Eu estou lá E Eu estou lá Passando Passando Feira de Santana E o vídeo Ainda está O vídeo ainda está Lá E no Pernambuco Um exemplo Aí ele foi Me explicar Que não está Chegando nos vídeos E eu compreendi E compreendo E eu queria Que vocês Compreendessem Então eu faço O conteúdo aqui E o Mazza Consegue captar Lá Pelo sistema De fotos Existe um aplicativo Chamado fotos Que a gente usa Ele aqui No Nosso celular E com esse Fotos Como o Mazza Tem senha Tem tudo Lá ele consegue Receber As minhas imagens Que eu faço Aqui para vocês Certo Eu só não posso Mandar nudes Porque senão Ele vai receber nudes Lá também Mas como eu não estou Mandando esses dias Então está tranquilo Aí Então vamos lá O que eu queria Explicar para vocês O que eu queria Explicar para vocês Quem lembra Que no vídeo Eu subindo aqui O Lençóis Eu fiquei paradinho Bem ali Quem lembra Que eu fiquei parado Bem aqui A esquerda Quem lembra Quem lembra Quem lembra Do vídeo Nós subindo Para o Nordeste Quebrado Quebradinho Quebradinho Quebrado não Se eu tivesse que quebrado Eu estava no hospital Também Vamos lá Estava Esmantelado Escoizado Tá Vamos voltar Aí beleza Aqui na frente Vocês vão ver um retorno É um retorno Porque isso não é uma Isso não é uma curva não Meu Jesus Isso é um retorno Eu não tenho condições Você vai ver o tanto que vira Aqui você tem noção De o quanto Você desce Na chapada diamantil O quanto desce A gente não tem noção Quando a gente está descendo Quando a gente está subindo E depois descendo E aqui você tem noção Toda hora você Vai segurando 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 Aqui eu passei um susto Na vida Porque o caminhão Deu aquele problema lá Do Perca de potência Aí meu irmão Jesus Não foi bom não Aí tá Então o que eu queria Falar com vocês Queria que vocês Compreendessem Eu estou aqui Tentando mandar Produzir vídeo Sabe Com o maior carinho E eu produzo vídeo Mas eu preciso que o Maza Esteja lá em Torrinha Lá em São Paulo Onde está ele Está lá na casa dele Tentando Enlouquecendo Arrancando o cabelo Da cabeça Para chegar o vídeo lá Aí por que que não chega Primeiro Nós estamos aqui Num período Você está vendo aí Que está bem nublado Olha o tanto que curva Olha o tanto que curva Vocês vão assistindo aí Que eu vou conversando Com vocês Vocês vão vendo O moído E eu vou conversando Olha Olha o tanto que curva Mas que vai fazendo Um retorno Não é uma curva não Beleza Então não está chegando Então o Maza Agora pouco Eu estava conversando Com ele ali Parei no corpo Consegui um Wi-Fi Cimidão Aquele cimidão A senha O uso Aí Fiquei para ele Mas o que aconteceu Poxa Que desde ontem Não chega nada E não sei o que Beleza Ele quase Deu Fiz Os vídeos Mandei para ele Porque Ele quer continuar Mandando os dois vídeos Como a gente Já tinha Combinado Mandar dois vídeos Porque as pessoas Vão ter Um pouco mais Da realidade Nossa Principalmente Onde Nós estamos Passando Entendeu Igual o Paulo Lá de Natal O motorista Me atualiza aí Quando é que você está Você já está aí Está onde Chega atrasado E realmente chega atrasado Por conta das Internets E você imagina Que eu estou trabalhando No 30 metros Estou no 30 metros E você no 30 metros Gente Você é restrito Ao horário Então você não pode Vacilar muito Digamos assim Usar essa gíria Vacilar Pelo seguinte Se você Estiver no local Tipo assim Você está em Fila de Santana Você tem uma Polícia Rodoviária Em Itaberaba Não é carreira não Não é nada Errado É porque você tem que Se organizar Se cronometrar Para que você passe Aquela barreira Para você ir Para o próximo posto Gente Boa noite Aqui é o Mazza Na verdade O motorista Falou, falou, falou Falou e não disse nada A verdade é o seguinte O que ele quer dizer É que por conta De tempo De internet Por conta De tempo De fazer vídeos E por conta Que nós Eu e ele Nos comprometemos A entregar Dois vídeos Por dia Para o canal Então Às vezes Vai acontecer De você ver Um vídeo De dois, três dias atrás O que você está assistindo Hoje Já aconteceu Há dois, três dias atrás É isso que ele Tentou dizer E não disse O X da história Toda É esse Porque às vezes A internet está lenta Às vezes ele está passando Em algum lugar Que ele não consegue Transmitir Os interiores Do Nordeste Tem muito lugar Que nem existe Internet Não tem Não tem como enviar Entenderam? Então Foi isso que ele quis dizer Então às vezes Demora Para 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 chegar Para mim Então o que Que a gente Combinou Hoje Isso A gente Combinou Que a gente Vai Dar uma Adiantada Nos vídeos Para não Deixar o canal Sem vídeo Porque Não sei se Vocês estão Acompanhando Aí Mas às vezes O vídeo De dez da manhã Não vem Ou o vídeo De quatro da tarde Não vem Eu só consigo Botar um por dia Tem dia que eu não Consigo botar nenhum Então Assim Nós fizemos um pacto De homens E vamos Ele vai ter que me entregar Dois E eu vou ter que subir Dois para a internet Meu Não sei como Mas está dando Já tem uns dois meses Que está dando certo Meio no atropelo Mas está dando certo Então é isso Que ele quis dizer Gente Só isso É Para vocês Nos desculparem Aí É Que às vezes Naquele momento O motorista Não está Naquela situação Aquela situação Que você está assistindo Já aconteceu Há dois Três dias Atrás Entenderam Um abraço A todos Obrigado Pelos elogios Tá Muito obrigado Pelos comentários Deus abençoe A todos E tome água E tome água Eu vou aproveitar Para dar uma Uma limpada Com o celular Porque isso também Pode atrapalhar Chegar vídeo Lá para o Maza Entendeu Falou agora pouco Sobre o seu exame Eu tenho a galeria Tenho fotos Tenho o Google Drive Tenho não sei o que E eu já sou bem elétrico Para mexer com isso Mas vai dar tudo certo Já calma Vai ter um plano Bora Chapada Diamantina Isso aqui Lenções Na Bahia Vem lá Mandaram Um alôzão Para a galera Das motos Que eu estou vendo Muita moto Grande Esses motos Pão Vem lá Mandem aí De Sá Família Mandem aí De Sá Que está vindo aí Do Pernambuco Lá de Salgueiro Sentido Brasília Um forte abraço Né E algumas Fotos ali Do cupão Ali Deus abençoe A viagem De vocês Muito cuidado Mota esse período Chuvoso Tem que ter cuidado Muita tensão Redovrada Porque esse período Está bastante complicado Chuva Lama Muito cuidado Né Beleza Então Agora vamos Música de Passar Lençóis Aí vem o posto Carne assada Vem a entrada ali De S.T. Né Estrada do Feijão E eu vou acelerando aqui E você vai ficando aí Beleza Ó Ó Ó Basta Valeu gente Até o próximo vídeo E também Uma hora Eu vou tentar Tirar esses barulhos Desse bicho Pode dizer Pode anotar aí Vamos tirar esses Esses barulhos também Tá bom? Para que você receba aí Melhor nossos vídeos Um forte abraço Até o próximo vídeo Só se Deus nos permitir E eu vou ficando aqui Na chuva No ar sal Da tarde Desse bicho Valeu gente Obrigado pelo carinho Pela atenção 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 Obrigado.